Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como ler e traduzir conteúdos em inglês de forma fácil e utilizando extensões do Google Chrome. Então, primeiramente, eu não sei qual é o motivo de você estar precisando ler ou traduzir um texto em inglês, mas para quem trabalha na área de TI é muito comum estar pesquisando conteúdos em inglês, até porque diversas documentações, tanto na área de programação como na área de suporte, você não vai conseguir conteúdos em português. Então, a maioria dos conteúdos mais atualizados vão estar em inglês e você precisa estar lidando com esse tipo de texto. Então, para quem está começando, é bom você já estar aprendendo o inglês, mas ferramentas como essas extensões do Google Chrome vão facilitar você na hora de você estar buscando por esse texto. Então, por exemplo, para quem trabalha em uma rede doméstica ou em uma rede empresarial em que trabalha com impressoras em um ambiente Linux, precisa lidar com uma ferramenta, por exemplo, chamada Avarri. Então, se você pesquisar por Avarri na internet, você vai encontrar pouquíssimo conteúdo em português. Então, por exemplo, aqui no Wikipedia, você tem uma documentação bem fraca em português a respeito do Avarri, quase nada. Se você for olhar outro conteúdo aqui no Google, praticamente está tudo em inglês. Então, o Avarri, o site oficial, é em inglês. O Art Linux aqui também, um conteúdo muito bom, está em inglês. O GitHub também está o conteúdo em inglês. Então, esse assunto do Avarri é um assunto bem antigo, já que é uma ferramenta bem antiga utilizada no ambiente Linux. E você vê que não tem quase nada de conteúdo em português. Até mesmo no YouTube, se você for procurar, pouca coisa você vai ver a respeito disso. Então, você vai estar precisando de uma ferramenta de tradução. Então, por exemplo, vou entrar aqui no site oficial, Avarri.org. Os textos aqui estão em inglês. Você pode até utilizar o tradutor que já vem no Google Chrome. Só que eu não utilizo esse tradutor porque se eu estiver utilizando um sistema, uma ferramenta, por exemplo, de treinamento. Tem alguns sites, por exemplo, para você aprender TI de forma dinâmica, eu estou utilizando na prática. E eles são todos em inglês. Se você for usar essa ferramenta aqui de tradução, ele vai dar problema. Porque esse tradutor, ele vai inferir aí no HTML da página e vai estar mudando pequenas, fazendo pequenas alterações que o JavaScript vai bugar e não vai funcionar de maneira certa. Então, por isso, eu nunca, praticamente, eu nunca utilizo essa opção de Translator que eu sempre deixo, nunca traduzido em inglês, nunca uso essa opção. Então, como é que nós vamos fazer, então, para traduzir um conteúdo como uma documentação ou algo assim em um site utilizando o Chrome? Então, vamos acessar aqui a nova aba, pesquisar por Chrome Web Store. Então, aqui é a loja de extensões do Google Chrome. Vamos procurar pela ferramenta Tradutor. O Google Tradutor aqui, a extensão. Então, vou clicar nesse botão aqui, usar no Chrome, e adicionar essa extensão aqui. Aí, a ferramenta já adicionou. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, de extensões, marcar essa opção fixar, aí vai ficar sempre me mostrando aqui. Posso, por exemplo, clicar com o direito, opções. Então, vai ter aqui o idioma preferencial, eu vou deixar nessas opções e salvar. Então, agora, se eu fechar aqui, eu vou deixar essa área do Google Chrome aberta, porque já já nós vamos instalar outra extensão. Mas, se eu vir agora aqui nas opções, e eu selecionar algum texto que eu quero traduzir, assim que eu soltar, vai aparecer esse botãozinho aqui, eu posso clicar, ele já vai aparecer a opção aqui traduzida. Então, essa parte aqui, a varrei é um sistema que facilita a descoberta de serviços em uma rede local por meio de um conjunto de protocolos MDNS. Então, ele já traduziu para você. Então, o legal de utilizar essa extensão, é que ela não vai estar modificando aí o site, né? E se você estiver utilizando algum site de treinamento, em que alguma aplicação web, ele não vai estar modificando a página e não vai estar dando problema aí no código JavaScript. Então, o legal de usar essa ferramenta também é que eu posso fazer simplesmente com que o texto seja lido. Então, seleciono aqui, clico na ferramenta, clico no botão, ele vai ler para mim. E para quem está estudando inglês e quer não estar só lendo, é bom você estar sempre escutando aí para melhorar o seu listening, você pode utilizar a opção de... Então, você usando essa opção, você vai estar aí verificando a diferença dos sons e é melhor aí de você estar estudando inglês e listening. Então, outra ferramenta que eu acho legal para quem está estudando listening em inglês, você pode pesquisar aqui, por exemplo, leitor de texto. Aí, usar essa ferramenta aqui, leitor de texto. Vou instalar aqui também essa extensão. Vou habilitar ela aqui para mostrar sempre aqui. E agora eu vou clicar com o direito aqui, opções. O legal dessa ferramenta é que eu posso escolher qual vai ser o leitor, né? Se vai ser um leitor em português ou em inglês. Eu vou deixar aqui a opção em inglês. Você pode diminuir a velocidade para não ficar muito rápido. Pode clicar nessas opções aqui, ó. Edit Hotkeys. E aí você já vai para o atalho do teclado. Só que ele é meio bugado essa parte aqui. Eu não vou mostrar, mas eu posso utilizar esses atalhos aqui no Chrome. Então, eu vou clicar nessa ferramenta aqui, ó. Clicar Alt-T. E agora aí, toda vez que eu apertar Alt-T, eu já mostro aquela opçãozinha, aquele balãozinho de traduzir. Então, mas voltando aqui, posso fechar. Vou clicar aqui em cima da extensão para desaparecer. Pronto. Então, agora, ó. Eu posso selecionar o texto. Eu posso clicar nesse botão para mostrar ou posso apertar a tecla Alt-T. Aí ele já vai aparecer aqui em cima e você já vai ver a tradução e a versão em inglês. Se não, eu posso, por exemplo, selecionar e quiser escutar em inglês. Eu posso clicar com o direito. Ler o texto. Ele vai ler o texto em inglês. Então, legal, pessoal. Então, imaginem que eu queira ler algum conteúdo em PDF. Se você tentar ler algum conteúdo em PDF utilizando essas ferramentas, não vai funcionar legal. Vamos ver. Então, eu vou, por exemplo, precisar aqui é Freebooks About Hacking. Então, aí. Vamos entrar nesse primeiro site aqui do GitHub. E aqui, pessoal, um site aí com 100 livros de TI e o conteúdo totalmente gratuito voltado aí para a área de segurança e de formação. Então, por exemplo, tem conteúdo aí de Python. Se eu buscar aqui por Python, eu vou ter alguns livros aí de Python. Mas vamos procurar, por exemplo, o livro inicial de Linux. Vamos ver aqui. Pronto. Temos esse livro aqui, Linux 1.1. Hacks. Então, vamos acessar eles. Então, vou fazer o download aí desse PDF. Clicar em Download. Então, aqui eu tenho um PDF. Posso abrir com o leitor Padreão aí do Linux. Mas, como eu quero ler, eu vou tentar abrir ele no Chrome. Então, eu vou fechar aqui. Abri com Google Chrome. E aí, eu estou utilizando o Google Chrome. Vou descer aqui para o capítulo 1. Ou melhor, vou direto aqui para o capítulo 2, que são comandos essenciais do Linux. Então, vamos lá. Se eu selecionar aqui o texto, ele não vai funcionar. O Google Tradutor não vai funcionar. Você vai tentar. Infelizmente, a ferramenta do Google não funciona na leitura de PDF. Apesar que a ferramenta de leitura aqui, se você clicar com direito, ele vai funcionar. Então, se você já tiver uma habilidade em inglês, você pode estar simplesmente utilizando o leitor. Mas, o objetivo aqui é traduzir. Vamos ver uma forma de traduzir para ficar fácil da utilização. Para isso, vamos utilizar um site chamado allinpdf. Então, allinpdf.com Então, esse site é legal que tem diversas ferramentas para você trabalhar com PDF. Vamos escolher a primeira, que é o leitor de PDF, PDF Reader. Vamos selecionar o PDF que nós baixamos. Está aqui em Downloads. E ele vai carregar e vai abrir um leitor no próprio browser. Olha aí, pessoal. O conteúdo aí carregou. Posso já ir para a página do capítulo 2 aqui. Vou agora aqui ajustar a largura da página. Veja só. Agora, com esse leitor, eu posso simplesmente aqui selecionar. Clicar nesse botãozinho aqui. E já ter a opção de tradução. O comando grepe é usado para pesquisar arquivos em busca de um texto específico. Também posso utilizar a opção Alt T, né? Que é o atalho que eu coloquei aqui. Ele já exibe. Este é um comando incrivelmente poderoso com muitas opções. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí como ler o conteúdo em inglês utilizando o leitor ou mesmo como traduzir utilizando o Google Chrome. Então, pessoal, vocês já conheciam essa forma de se trabalhar com textos em inglês utilizando as extensões do Google Chrome? Ou é a primeira vez que vocês estão vendo? Vocês conhecem alguma forma melhor de se trabalhar? Se vocês conhecem, deixem aí no comentário. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Então é isso. Até mais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho